Vou fazer tudo novo. Eu cheguei aqui em São Paulo, como todo mundo da China, e fui trabalhar também de segurança. De segurança eu ficava olhando as bancas por trás. Quando a molecada roubava a mercadoria das bancas, eu dizia, eu devia um grito, o carinha lá pegava o moleque e dizia, devolve. Mas só que depois, bem depois, que eu saí de segurança, foi que eu vim prender o meliante. Mas prendi lindo, eu vou com polícia e tudo. Eu fui no banco, para pagar minhas contas. Cheguei lá na fila do banco, fiquei na fila. Tinha três filas, dava uma volta no banco, aquela fila, fila imensa. E do meu lado, tinha uma fila que ia, dava a volta e ia de novo. E do meu lado tinha uma senhora, uma senhora do meu lado, e atrás dela tinha um cara com a bolsa nas costas. E o cara se enveigava todo para trás, sabe? Que viagem é essa, velho? De onde vem a miséria? E se enveigava na mulher. E por eu ser pequeno, eu olhava de lado assim e via a cena, né? O cara estava armado, gente. Na fila do banco, aquilo ali, aquilo ali, eu olhei para aquilo ali. Na hora que eu olhei para aquilo ali, eu vou falar para vocês, viu? Rapaz, tadinha da mulher, ela se enveigava na mulher e a mulher não falava nada. Só que eu via aquilo, aí eu olhei para o lado assim, tinha uma moça, né? Aí eu saí da fila e chamei ela, chamei a moça. Aí eu disse, olha, preste atenção, de meu lado tem um senhor lá e tem uma senhora. Só que tem um cara que já está armado lá atrás dela. Se enveigando na mulher, e eu não estou gostando disso. Não estou gostando disso. Se eu der um grito aqui, se eu der um grito aqui dentro do banco, vai espantar ele, né? E eu não quero espantar aqui. Ele estava armado aqui, era arma ou era o quê? Ele estava de pé no juro mesmo, atrás da mulher. Infelizmente, né? Estava de pé no juro. E a mulher estava ali, mas eu vi que a mulher não podia falar. Aí eu cheguei de um ponto que eu chamei a outra mulher que estava de lado, aí eu conversei com ela. Chamou o segurança do banco lá, rapaz. Aí o segurança ficaram só observando, né? Aí o segurança ganharam, viram que era verdade. Caraca. Porra. Aí ligaram, chamaram a polícia, a polícia chegou. Quando a polícia chegou no banco, aí perguntou para o pessoal se alguém viu. O ser humano também, eu vou falar agora para vocês, hein? O ser humano é tão covarde, meu. Porque as pessoas estão vendo ali e ninguém quer ser testemunha. Aí eu disse, olha, eu vi. É só puxar nessa câmera aqui, ó. Ia mostrar as câmeras do banco, que eu estava lá do lado, né? Aí o cara, o policial falou para mim, você tem coragem de ir lá, na delegacia? E falar, eu disse, tem. Aí foi eu, o gerente do banco, e a menina que estava do lado. Fomos sem testemunha. Aí eu ia pagar as contas nesse dia, eu nem paguei. Fiquei o dia todo na delegacia. Mas eu sei que prendi o cabo. Essa cara de quem comeu cocô, então isso aí é um vagabundo, um sem vergonha, está preso, vai puxar a cadeia. O cabo está preso até hoje. E eu sou sincero, tá? Se eu ver qualquer pessoa assim, errada, não é na minha frente, não. Porque eu tenho uma mulher e tenho uma filha. Isso pode ser minha filha, ou minha mulher ou a filha do meu vizinho. Se eu ver qualquer coisa errada, eu denuncio mesmo. Eu pergunto, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu estou louco? Não sei. Esse tipo de coisa aí, comigo não cola, beleza? Não, segura. Só isso, minha filha, que eu tinha para dizer. Ah, bagaceira. Pessoal, não deixa aqui de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e mande para seus amigos, tá? E faça suas perguntas. Pode fazer. Eu vou responder, ok? Valeu, galera!